Música Esse debate sobre a redução da maioridade penal é um debate muito controverso, né? Os setores conservadores da sociedade argumentam de que, reduzindo a maioridade penal, vão resolver os problemas da segurança pública. Muito pelo contrário. Quanto mais encarcerar a juventude pobre e periférica da sociedade, que é sobretudo negra, mais vai aumentar a violência em nossa sociedade, né? Porque as cadeias, elas se configurem enquanto verdadeiras histórias do crime. Não resolve os problemas de segurança pública. Então, nós dos movimentos sociais, do movimento negro principalmente, nos posicionamos veementemente contra essa posição de reduzir a maioridade penal para 16 anos, que é uma política totalmente antipopular e que vai atingir, sobretudo, a juventude negra e das periférias da cidade. Portanto, não a redução da menoridade penal, pois essa efetivamente não será a solução. Música 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 Música